Viver muito bem aqui no Tamboré 6, com todo esse verde à disposição, não é brincadeira, não em leite? É verdade, um parque de 3 milhões de metros representa, só para você ter uma ideia, duas vezes o Parque de Ibirapuera. Bacana, está aqui, olha, o Tamboré 6, com toda a infraestrutura de Alphaville. Como é que é a via de acesso para cá? A via de acesso é fácil, você vem pela avenida, você vem pela Castelo, entra no trevo de Alphaville, segue as placas, você vai chegar na avenida Alphaville, onde tem o McDonald's, e entra à direita, é o nosso empreendimento já. Legal, e aqui tem tudo à sua disposição, toda a infraestrutura de Alphaville, você pode aproveitar, bar, restaurante, lanchonetes, faculdades, escolas, para os pequenininhos, para os universitários, tem para todo mundo, e o verdadeiro Club House aqui à sua disposição, tem muita coisa aqui dentro. Completo, nós temos piscina adulta e infantil, 3 quadras, nós temos salão de festa, salão de jogos, sala de recriação infantil, área de conveniência, realmente é totalmente completo, nós temos rampa de skate em volta do condomínio, churrasqueiras, é maravilhoso. É um espetáculo realmente, são casas onde você pode escolher 10 opções de planta, 8 opções de fachada, e você vai conhecer aqui, se ainda não conhece, como é uma casa automatizada, como é aquela casa onde você abre, fecha a cortina, liga ar-condicionado, esquenta a sua comida no micro-ondas. Exatamente, você tem aqui a tecnologia da IBM à tua disposição, para você ver aqui como funcionaria uma casa do século XXI. E também à sua disposição um sistema fácil, onde você não tem intermediário, as parcelas de chaves, não tem entrada, não tem nada. Aqui realmente é uma condição inédita para você, que é o sistema fácil, como você já disse, você vê a obra, está andando em uma velocidade tremenda, estamos aqui com caminhões passando direto aqui para preparar o tambor S6 para você, e realmente você tem que ligar agora para pegar as condições do sistema fácil, que é inédito para você. É inédito mesmo. Então, portanto, estão esperando você aqui, olha, todos os dias das 9 às 19 horas, Boulevard Marcos Penteado de Lua Rodrigues, 3066-1200 é o telefone. Realização? Realização é Grupo Verde, Unibanco, Construtora Romeu Chapchap, Lúcio Engenharia, Tamboré e Vendas na Fernandes Mera. Gente, olha, Tamboré 6, para você que não aproveitou o 5, venha para cá, porque olha, esta pode ser sua. Tchau, tchau.